É, não deu para o Vasco. O time carioca, invicto a 34 rodadas, perdeu por 2 a 1 para o Atlético de Goiás. Claro, não foi o que o torcedor capixaba queria ver, mas não faltou força. Os vascaínos compareceram em massa ao Kleber Andrade. Corre que o jogo vai começar e o estádio está lotado. São quase 20 mil torcedores num só coro. Corre! 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 Sentir essa energia contagiante é uma emoção tipo assim... A sensação é de dentro para fora e só o que nos resta é gritar Vasco. É tanto amor pelo gigante da colina que em dia de jogo a Tânia deixa até o marido para trás. Sou apaixonada, meu marido sabe disso, meu marido é flamenguista, mas me trouxe aqui. Seguir o Vasco é tradição de família. Começou com os pais da Dona Glória. Hoje é ela quem leva os filhos para o estádio. Desde pequenininho que eu fiz ele ficar vascaíno. Ele era botafoguesse. Aí eu ganhei uma camisa do Vasco e ficou vascaíno. As vozes eram vascaíno, aí foi os irmãos, aí os tios, filho, primo, todo mundo agora. Às quatro e meia da tarde a bola começou a rolar. De um lado o Vasco, líder invicto do campeonato brasileiro da Série B. E do outro o Atlético Goianiense. É torcedor de tudo quanto é lugar do Estado e do país que veio ao Kleber Andrade para vibrar pelo time do coração. A maioria vascaínos, é verdade. Mas a torcida do Atlético Goianiense também marcou presença aqui, viu? Seu Gerson viajou mais de 20 horas para ver o time jogar. E não veio sozinho, não. A gente só veio para brincar mesmo, né? Mas nós estávamos em casa, veio para... E vamos levar a vitória só para ele ficar sem graça com nós. É, o seu Gerson cantou a pedra e não é que o Atlético ganhou mesmo. Mas o mais bacana dessa história foi ver o estádio lotado. Bonito de ver, né? E a seguir a diversão para o fim de semana na nossa Agenda Cultural, não deixe de conferir. A gente já volta. E agora vamos às dicas da nossa Agenda Cultural. Olá, amigos! Fim de semana tá aí e é hora de curtir os rock e aproveitar, não é mesmo? E também já adiantar as comemorações do Dia dos Namorados, é claro. Opção é o que não falta por aqui. Olha, hoje a partir das 10, os casais que curtem o reggae vão poder aproveitar a noite em Vila Velha, ao som da banda Nath Ruth. No Clube Arte, você pode curtir o romantismo ou a solteirice com a mesma animação. É que a banda The Fevers agita o maior baile do Dia dos Namorados de todos os tempos. É logo mais, hein? Às 10h30. E a música eletrônica rola solta hoje à noite. A festa Soul Vibes promete muito agito pra galera. São vários DJs com o melhor do ritmo. Começa às 11h e acontece na Fazenda Campo e na Barra do Jucu. Já na MyClube, o agito de hoje é todo por conta do cantor Glauco. O show tá marcado pras 11h. A casa fica em Eurico Salles, na Serra. Te prometo todo o meu amor. Tudo que você pedir eu vou te dar. E você vai se apaixonar por ti. Pros casais apaixonados, o Espírito Jazz preparou uma ótima programação pra essa noite. Um cardápio especial pra data e o som da encantadora Luli Ramalho. O show tá marcado pras 10h. O mar quando que eu não tenho dó Foi Deus quem me presenteou É dia de leva-flor Puxada na rede do amor Que tal aproveitar o domingo e ir ao cinema? Quer uma dica? Assista Tartaruga Ninja Fora das Sombras. Você vai se divertir e se aventurar com essa turma cheia de afã. Michelangelo, Rafael, Donatello e Leonardo estão de volta. E dessa vez a batalha é bem maior. Além de todas as lutas, as tartarugas ainda vão ter que enfrentar uma ameaça alienígena. Deu tudo certo. E amanhã é dia de teatro pra garotada. Está em cartaz a peça A Bela e a Fera no Teatro Campanelli. Fica na Enseada do Suá. Sem sessão às 3h e às 5h da tarde. Galera, lembrando que na próxima quinta, dia 16, o clube Big Beatles recebe para o projeto sócio de carteirinha o cantor Richie. É no Teatro da URFs às 9h da noite. Gente, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Aproveitem bem as dicas e boas comemorações. Tchau, tchau. Vamos continuar dançando aqui. E o Tribunal Notícias fica por aqui. Pra você uma boa noite. Agora fique com o SBT Brasil. Você bem sabe Que eu não lhe prometi um mar de rochas E cinco sombrias Também há dias em que a chuva está